Música Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra Gente, olha que cena linda Eu estou passando num lugar que é cheio de árvore Cheio de flores E de repente no meio dessa mata Olha que lindo Olha gente, que coisa linda Tem vários macaquinhos aqui Uma rua muito movimentada E que esconde aí essa beleza natural Coisa rara de se encontrar E o detalhe é que está cheio deles aqui Olha isso Eles ficam à vontade aí No meio das árvores Estão acostumados com a movimentação É um pedacinho escondido que sobrou Aqui Tem uma lagoa logo abaixo Eu não pude deixar de registrar essa cena única Olha isso Gente, está cheio de macaquinho aqui Bastante Eu estou me aproximando, ele não está nem aí Olha que lindo Gente, eles vêm para cima Gente, eles vêm para cima Meu Deus, eu estou encantada Com isso Olha que lindo Olha, apareceu uma... Gente São muitos, são vários E está numa área movimentada O que é você preservar O que é você preservar O que é você não destruir Isso significa amor Porque estão desmatando as florestas Estão matando os macaquinhos E o detalhe, olha Deixa eu me afastar É uma área mesmo Bem preservada Que traz aí Belezas escondidas Olha isso E essa cena rara Eu deixo aí Para você Inscrito do meu canal Tchau